Fala galera, beleza? Canal do Pliniel na área de novo Tô aqui hoje pra conversar um pouquinho com vocês Pra contar as coisas que estão acontecendo comigo aí ultimamente Bom, eu diminui um pouco o ritmo dos vídeos aí Porque eu tava trabalhando Tava trabalhando no escritório E gente, muito difícil trabalhar em escritório Fiquei um tempo lá, mas não consegui me acostumar Ô ônibus do caralho Ficar preso num lugar fechado o dia inteiro Aquela pressão, correria Duas, três, quatro coisas pra fazer ao mesmo tempo E você vê um dia lindo igual o dia que tá hoje fora assim Ficar preso lá Nossa, achei muito difícil Muito difícil E não tava mais tendo tempo pra gravar minhas músicas Pra fazer o som pra vocês aí Então resolvi sair Eu queria dar os parabéns aí pra quem trabalha em escritório Realmente é muito difícil O pessoal é muito guerreiro Pra aguentar a rotina lá Que não é fácil Eu acho que todas as profissões têm a mesma importância na sociedade E infelizmente no Brasil ainda não é assim Mas todas as profissões deveriam ter o mesmo reconhecimento Inclusive o mesmo pagamento Todo mundo deveria receber um salário parecido Porque todo mundo tem a mesma importância na sociedade Se não existisse alguma profissão ou outra Ia faltar E alguém tem que fazer Então pra sociedade E pras coisas acontecerem Todos os trabalhos Todas as funções são importantes E a minha função é isso Minha função é tocar Minha função é É falar com vocês Levar uma ideia legal pra vocês Levar uma música boa pra vocês ouvirem E eu vou continuar na minha caminhada aí Eu conto com o apoio de vocês Preciso muito da ajuda de vocês Tô pedindo por favor Pra vocês me ajudarem Não lancei o CDzinho ainda Tá aqui o CDzinho Pra quem quiser adquirir Só fala comigo aí Inbox Certo Que eu levo até vocês aí Ou então eu mando pelo correio Não tem um preço certo Olha aí que legal Não tem um preço certo O CD Tem um valor mínimo aí De 10 reais Vamos dizer assim Mas quem quiser ajudar Com qualquer quantia Eu aceito de coração Então Vou voltar com força total agora Voltar a ensaiar com os meninos da banda E eu tô com 3 projetos Eu tô com 3 projetos Não sei se vai dar pra enxergar aí A banda de reggae Que tamo ensaiando Logo vai tá aí Quem quiser contratar Já pode contratar o show com a banda Pode falar comigo Eu tenho um trio de forró também Pra chegar às festas juninas aí Pode chamar pra gente fazer E o projeto de voz e violão Projeto de voz e violão Muito legal que eu tô fazendo Tô tocando direto ali no Sova Pessoal da faculdade de Anchieta Ali pertinho Também toco no barcafé.tor Tô aguardando mais um convite Lá do Wesley Vou tocar se não me engano No dia 4 No aniversário da Dani Então quem quiser chamar Pra tocar em festa de aniversário Casamento Batizado Velório Pode chamar tá gente Festa de 15 anos Tudo que é tipo de festa aí Pode chamar Que a gente tá pronto aí Pra tocar Pra fazer uma festa legal pra vocês Vocês sabem que meu forte É mais reggae né Toco mais reggae Forró Samba também Samba e pagode Dá pra fazer um esquema legal Pop rock MPB Depende do projeto aí Como eu falei A banda é mais reggae E o trio de forró É mais forró E o projeto de voz e violão A gente mistura tudo aí Toca um pouco de tudo O que mais que eu queria falar Outro dia me perguntaram Ô Plinio Por que que você é músico? Aí eu falei Nossa boa pergunta né Eu não sei Aí eu comecei a pensar E refletir E eu lembro que teve uma época Na minha vida Que eu passei um momento Muito difícil Que eu fiquei muito triste Não conseguia me adaptar Em lugar nenhum Não conseguia Parecia que a vida Não tinha mais sentido Não ia pra frente E não sei até Se eu cheguei a ter depressão Na época ou não Mas foi um período Que eu fiquei muito triste E o que me salvou Que me ajudou muito Foi ouvir música Foi Descobrir o reggae Conhecer o reggae Foi uma coisa que me salvou Me ajudou muito Principalmente planta e raiz O que aconteceu Esse cara acelerando Deixa eu fazer o vídeo aqui Principalmente planta e raiz Eu ouvia muito planta e raiz Eu sou muito grato a eles Pelo trabalho deles Tudo que eles fizeram Tudo que eles continuam fazendo Ainda hoje As músicas tem umas letras Muito boas E isso me motivou Eu comecei a cantar Comecei a A tocar mais E até chegar uns Dois anos atrás Acho que foi Dois ou três anos atrás Foi em 2014 Que eu resolvi Decidi ser músico mesmo E estou trilhando Essa caminhada Que não é nem um pouco fácil Mas nós estamos Caminhando com fé em Deus E batalhando Para o negócio acontecer Então eu conto Com a ajuda de vocês Vou passar Todas as redes sociais Aqui para quem ainda não tem Não sei se dá para enxergar Mas tem o YouTube Que é o canal do Plinão Que é o principal Gente Eu queria até pedir para vocês Sempre que assistir um vídeo Veja o vídeo pelo YouTube Porque o YouTube É o único que ele remunera Depois Se você tiver O YouTube é o O YouTube é o único Que remunera O único que Dá para monetizar Então quanto mais inscrito Quanto mais inscrito Visualização E tempo de visualização Eu tiver Aí eu começo a ser remunerado Então a partir da semana que vem Eu vou fazer um vídeo Por dia Ou seis vídeos por semana Vou tentar fazer vídeo direto Então pode pedir música Que eu vou tocar A música que vocês pedirem O que eu já souber Eu toco na hora O que eu não souber Eu tenho que esperar um pouquinho Para eu ensaiar O pessoal acha que é mágica Aí toca tal música Aí você sai tocando a música Tipo assim Do nada Então não é bem assim Tem que ensaiar a música Fazer um negócio bonito Bem feito Vocês podem pedir música Assim como vocês já estão pedindo Que eu já estou gravando Já gravei várias aí Mas pretendo gravar mais Tem vários pedidos Que já me fizeram Que ainda não gravei Mas eu vou gravar Tá O que mais que eu queria falar E é isso Eu vou tocar uma música Do Planta e Raiz Em homenagem a eles Que eu me tornei músico Por causa deles Eu comecei a cantar Por causa do Zayder Eu acho que eu tenho Um timbre um pouco parecido Com o dele Não é igual Porque a voz dele É única É inconfundível Mas eu me inspiro Muito nele Eu comecei a cantar As músicas do Planta e Raiz E começou a me inspirar Para me tornar O músico Que eu sou hoje E eu continuo aprendendo Melhorando E evoluindo Ensaiando Cada dia Para fazer Um bom trabalho Levar Mensagens boas Para vocês Coisas que podem Ajudar vocês Também Em momentos Que vocês não Estejam sentindo Tão bem Eu sou músico Hoje Para levar Isso daí Para passar Coisas boas Para as outras pessoas Às vezes a pessoa Não está legal Teve uma semana Difícil Ou está Com algum problema Na família Alguma coisa E quem sabe Ouvindo uma música Minha A pessoa possa Se sentir melhor Ou indo Num show Que eu fizer Aquilo pode ser Uma coisa Que faça bem Para a pessoa E dê mais força Para ela continuar A lutar Para continuar A seguir a vida E que eu possa Ajudar outras pessoas Assim como o Planta e Raiz Me ajudou Num momento difícil O Reggae Me ajudou Num momento difícil É por isso Que eu sou músico Eu faço a música De coração Tento levar Mensagens boas Para fazer as pessoas Ficar melhores Mais felizes E conseguir levar A vida E no nosso Brasilzão Que não é fácil Não está fácil Mas a gente tem que Sempre enxergar O lado bom das coisas Enxergar o lado bom da vida E ser feliz Independente da rotina Que a gente leva E da vida que a gente tem Agradecer sempre a Deus Por a gente estar vivo E conseguir enxergar As coisas boas E ser feliz Certo? Eu vou tocar uma música Do Planta e Raiz Que eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Esqueci o nome da música Da Paula Fernandes É o homem É o Sabe cantar louvor? Não sei, cara Não sei, mano Só reggae Ah, só reggae Estou gravando um vídeo Aqui Ah, se você souber Se eu sou louvor Eu ia pedir Se você tocar um pra mim Ô, louco, cara Fica pra Mas tá bom Obrigado, hein Valeu, querido Fica com Deus Então eu vou tocar agora A música do Planta e Raiz Que é uma das várias Que me motivou Me animou Em um momento Que eu não estava Muito legal E também Me motivou A me tornar Um músico Hoje Hoje o dia amanheceu Minha vida se transformou Já preciso do que é meu É pra isso que eu dou valor É nessa que eu vou Pra sossegar Fazer música Falar de amor Porque assim A vida fica mais alegre E é que eu gosto De ver você feliz Em suas terras Vou plantar minha aiz Nas suas águas Matar a minha sede Eu quero sentir O amor brotar de novo Eu quero sentir O amor brotar Eu quero sentir O amor brotar de novo Quero sentir O amor brotar Mais um dia amanheceu Minha vida se transformou Só preciso do que é meu É pra isso que eu dou valor É nessa que eu vou Pra sossegar Fazer música Falar de amor Porque assim A vida fica mais alegre E o que eu gosto É ver você feliz É em suas terras Em suas terras Vou plantar minha aiz Nas suas águas Matar a minha sede Eu quero sentir Eu quero sentir O amor brotar de novo Eu quero sentir O amor brotar Eu quero sentir O amor brotar de novo Quero sentir O amor brotar 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 de novo É isso gente Então Então Até emocionado Então é isso gente Conto com o apoio de vocês As redes sociais Youtube, Facebook, Instagram Tem o Twitter também O Twister também Mas nem sei mexer direito No Twister Depois se alguém puder me ajudar E é mais o Youtube Se liga no Youtube Gente Foca no Youtube Entra no Youtube Acessa por lá Se inscreva no canal Quem não se inscreveu E a gente se fala Beleza? Fiquem com Deus Um beijo Tchau, tchau Olha as companhias Que eu tenho aqui Dá uma olhada Olha o ganhinho Aqui Tá pulando Quero viajar Quero ver o mar Quero te mostrar As belezas de Jaja Vamos lá curtir Vamos namorar Faz na cabeça Agradecendo sem parar Vamos viajar Vamos ver o mar Tchau 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 Tchau